Vanderlei comprou pela internet medicamentos naturais e também chuveiros para a casa que ele está construindo. O prazo previsto para a entrega foi de 15 dias, mas se passou um mês e ele não recebeu nenhuma das encomendas. Nós estamos fazendo uma construção e infelizmente a construção está atrasada porque a gente não pode montar os nossos chuveiros. Ele rastreia pelo site dos Correios o andamento da entrega. E para os dois produtos a informação é a mesma, está na central de distribuição de Aparecida de Goiânia. Primeiro a gente liga, passa em torno de 30 minutos de molho aguardando e geralmente a gente desiste, volta a ligar de novo e quando eles atendem eles dizem que não sabem o paradeiro. Passamos parte da manhã na porta da central onde as mercadorias são direcionadas para serem entregues nos bairros. A saída de encomendas é grande. Apesar de a todo momento vários carros dos Correios saírem com encomendas, segundo o sindicato dos trabalhadores da categoria aqui em Goiás, as entregas estão atrasadas no estado inteiro. Nos últimos anos, segundo o sindicato, aumentou muito a quantidade de entregas, principalmente por conta das vendas pela internet. Só que o número de funcionários dos Correios diminuiu. O maior problema que nós estamos tendo hoje é a falta de investimento, é a falta de contratação de trabalhadores. O último concurso público que nós tivemos foi em 2011, então de lá para cá não se contratou mais trabalhadores. Fizeram o que? Saíram trabalhadores dos Correios. Exiraldo diz ainda que os funcionários dos Correios estão todos sobrecarregados e que atendentes e carteiros estão sendo maltratados pelos clientes, como se tivessem culpa pela demora nas entregas. A gente sabe que a empresa é importantíssima para toda a sociedade, no entanto, infelizmente, não é da agora que eles estão buscando trazer um desmonte na nossa empresa, porque o objetivo é privatizar os Correios, é alegar que precisa de modernização, que precisa de fortalecimento. Parece que é uma fase onde a frase esperar sentado exemplifica bem a situação de quem tem encomenda para receber. E aí quem paga a conta é a gente, a gente já está pagando taxas maiores agora no Correio e ainda nós teremos uma privatização que a gente não sabe como que será o serviço.